E aí pessoal, estamos aqui gravando um vídeo aqui de Pokémon GO Estou aqui com o meu amigo Pikachu Tomara que vocês gostem do vídeo Dê like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário Se vocês quiserem que eu grave mais uns vídeos de Pokémon GO com o meu amigo Pikachu Vou aqui pegar um Pokémon que eu nunca peguei da terceira geração Que é um Plusy Vou rodar Pokéball aí Errei Great Ótimo Peguei o primeiro Vamos para Pokédex Pikachu, está feliz? Sim, muito E eu tenho o Pikachu no Pokémon GO, tá? Vou ver aqui se dá para dar um Power Up no meu X-Hector Não Mas o Vapor não dá, então vou no Vapor Vou melhorar meu Vaporium aqui O segundo Pokémon mais forte agora Vamos pegar outro Pokémon A Roselia A Roselia Essa aí eu já tenho Vamos de Ultra Ball Acho que a Roselia que envolve o Pugard é voar Não tenho certeza Me confira Quem conhece Quem conhece Quem joga Pokémon GO, né? Confira Confira Vou de Raspberry agora Não vou de Golden Golden eu não vou fazer Golden eu já não vou Joguei de novo Acertei Nossa Ai, então vamos de Great Não quero gastar minhas Ultra Bola, não Só num negócio desse Ficou Não evolui para o Gardevoir, não Resolive e Petal Blizzard Nossa Acho que são um Meganeu É um Meganeu Pode normal E abacaxi Que eu quero Avo ele para a última evolução Que eu não lembro qual que é o nome Só que eu tenho um mais forte Daí, né Vou evoluir o meu mais forte A não ser que o IV dele Seja 100% Eu vi só ataque sensacional Se ferrou Nossa Esqueci do abacaxi E dei Great ainda Estou lançando as Pokebolas Excelente Mas não quer ficar Meu Eu quero dar um Excelente Eu quero dar um Excelente Excelente Dei um lançamento Excelente Meganeu Meganeu Great Eu sou certo Ótimo Excelente Nice Isso é certo Não, não quero apagar mais esse Meganeu Não Eu sou nível 27 E olha os meus pokémons Esses são os meus pokémons Que eu estou mostrando Tem uns pokémons Eu tenho 254 Muitos E olha E olha o Pikachu E ele aqui Aparece o Pikachu Aparece o Pikachu Dê likes Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe seu comentário Esses são os meus pokémons Eu tenho uma Magikarva Não vou achar ainda Tá Ficou muito bom Aqui Eu não sei Que ser tal De party Party New party Select pokémons Não Vou selecionar Os meus Não Vou selecionar Os que eu não vou usar Essa Roselia Esse Abra Esse Haldor O Cubone Os Rose E o último Do Skull E o party Vai ser o nome Esse é um party Meu Acho que eu Não Não transferi meus pokémons Estou fazendo um parque Com os meus pokémons É um parque Que eu posso fazer Para batalhar Entendeu Agora Vamos colocar uns Eu só fiz aquilo Só para arriscar Então Vamos colocar os meus Mais fortes Vou colocar meus Mais fortes Então Eu tenho Esse é um party Meu Esses são meus ovos Tá Qual é esse pokémon Que apareceu Não sei Vou pegar só mais um pokémon E eu vou E vai E eu vou E o vídeo vai acabar Wooper Great no Wooper Vai Vai Fica 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 Ficou Fica chuva Você gostou? Adorei Meu treinador Pokémon É muito bom Gente Vou encerrar Esse vídeo E o recado Dê Dê Se inscreva No canal Compartilhe Esse vídeo Deixe seu comentário E Se você curtir Essa série A gente vai fazer Mais vídeos Dela E se vocês Não derem Muito apoio Eu não vou fazer Mais vídeos Dessa série Só de vez E quando Vale Tchau 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 Obrigado.